É isso aí, amigo! É aqui comigo que eu quero ver! Quebrei a taça da amargura, atirei seus pedaços ao vento, Gritei bem alto, viva a vida! O sol que andava meio ausente, voltou a brilhar novamente, No sorriso da mulher querida! As minhas lágrimas secaram para sempre, Sua presença mandou a saudade embora, Não sinto mais essa ansiedade louca! Quando de amor estava quase morrendo, Senti seus lábios para a vida me trazendo, Qual respiração? De boca a boca Só o amor vale tudo na vida, Só o amor é a inspiração, Sem amor a esperança é perdida, Por amor escrevi esta canção, Só o amor vale tudo na vida, Só o amor é a inspiração, Sem amor a esperança é perdida, Por amor escrevi esta canção, As minhas lágrimas secaram para sempre, Sua presença mandou a saudade embora, Não sinto mais essa ansiedade louca! Quando de amor estava quase morrendo, Senti seus lábios para a vida me trazendo, Qual respiração? De boca a boca Só o amor vale tudo na vida, Só o amor é a inspiração, Sem amor a esperança é perdida, Por amor escrevi esta canção, Só o amor vale tudo na vida, Só o amor é a inspiração, Sem amor a esperança é perdida, Por amor escrevi esta canção, E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí